O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o inquérito que apura as fake news. Cinco ministros e o relator votaram a favor dessas investigações. O julgamento numa sessão virtual teve início na semana passada com a apresentação do relatório do ministro Edson Fachin e também as manifestações de todas as partes envolvidas. O Fachin votou pela legalidade e a constitucionalidade da abertura desse inquérito para investigar as notícias falsas, denúncias caluniosas, ofensas e ameaças aos ministros do STF. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Rosa Weber seguiram o voto. Também hoje, os ministros negaram o habeas corpus para excluir o ministro da Educação, Abraham Ventralbe, desse mesmo inquérito.